Tinha, vivem no ato e desata danada na Malhação, né? É um vucu-vucu esse casal e briga e vem e volta e vem e vai. Onde é que você vai parar? Não sei onde você vai parar. Olha, eu tenho as minhas apostas, mas que tal a gente agora chamar a Juliana Paiva e o Rodrigo Simas pra uma conversinha? Para a alegria dos meninos e das meninas em casa. É muito bom, por favor. Seu pra cá é um casal lindo de Malhação. Tudo bom? Bem-vindo, bem-vindo. Senta aqui, favoleiros ao meu lado aqui. É verdade. É, vamos dizer assim, que aí... Sabe, né? A gente agrada as meninas, agrada as meninas. E aí, gente? Vamos falar de duplas? Eu adoro trabalhar com o André porque a gente tem uma sintonia muito bacana, né, André? A gente se diverte. Mas eu também percebo essa sintonia muito grande entre vocês dois. É verdade. Graças a Deus, né? Aconteceu mesmo de rolar uma química muito bacana. Ah, é? Foi além do trabalho? Não, mas acontece a mesma coisa. Acontece com vocês dois, acontece com a gente. A gente se fala muito no olhar. Em cena mesmo, a gente entende o que está acontecendo. Isso é fantástico. E é bom, né? É muito bom. E é bacana que passa isso pra gente. Você está assistindo, por mais que você esteja fazendo personagem, o povo percebe que vocês estão ali feliz, amarradão, se divertindo. A gente se diverte muito. Eu acho que esse é o segredo, né? Acho que na relação de vocês é a mesma coisa. Quando a gente faz o que gosta, ainda encontra um parceiro que está ali do teu lado. Passa a cena o tempo todo. Ah, se você não está difícil, vamos passar? Vamos. Não tem tempo ruim. Qual que você acha? Esse vestidinho ou aquela blusinha ali brilhante com o chatinho? Nenhum, nem outro. Pode ser? A fatinha está um pouco demais. Quer dizer, de menos, né? A fatinha não tem nada a ver com ela. Porque a fatinha é facinha. Facinha. Aliás, foi um grande desafio também por conta disso, né? Foi. É uma personagem, assim, totalmente distante de mim. Eu acho que agora está mais próxima, mas no começo... Você é dificinha? É dificinha? Eu sou dificinha. Mas a gente ficava pensando muito como é que ia criar a personagem, até conversando com a direção. Assim, ela é piriguete, não é piriguete? Mas calma, ela é uma menina de colégio, não é um mulherão ainda. Então, não era uma coisa que a gente estava acostumada a ver na TV, era uma coisa nova. Então, a personagem foi muito sendo criada, assim, através dos textos. O lado dela ser sem noção. Ela falou, caramba, eu vou falar isso na frente da fulana, depois eu vou sair, vou pegar o namorado dela. Então, como é que é isso? É que ela não sentia, ela não sabia o que era amor, ela foi aprendendo. Então, a questão do sem noção foi assumindo esse papel e foi criando uma coisa mais ligada à comédia, que eu acho que foi o grande achado da personagem. É, o grande achado, exatamente. E agora a gente se diverte muito fazendo as cenas, porque é pura comédia, entendeu? Agora se preparando para o happy ending, então, vem muita coisa legal. Em várias cenas, a gente não consegue, a gente começa a rir no meio da cena, porque a gente acha engraçado mesmo. Eu tenho que ler várias vezes o texto para perder a graça para mim, para eu começar a fazer. O mais interessante é que o casal se diverte mais quando eles estão juntos, porque separados. Geralmente, quando estão separados, tem aquelas brigas, aquelas coisas que são interessantes para assistir, para fazer. Mas quando está junto, é engraçado, o casal brutinha, né? É, o brutinha não, eu não sou uma pessoa antiga, né? Mas eu desconhecia isso, que agora os jovens estão juntando os dois nomes, né? Para se transformar num só, a brutinha, né? Fico ruim, a autora sumiu, a gente fez uma cena agora que voltava o casal, beijo na chuva, todo mundo estando brutinha, brutinha. O que vocês ouviram na rua? Tipo assim, por exemplo, as meninas devem me ligar, falar com você, larga ela, não fica com ela. Não, pelo contrário, todo mundo quer que a gente fique junto. É mesmo? Que maneiro. Me olha ou me pergunta pela patinha. Me olha ou me pergunta pela patinha. Mas o personagem, quando começou a história, era bem machista, né? Era, era. Era, durão e tal. Eu acho que uma coisa interessante desse casal é que um foi se moldando para o outro. ela teve que baixar a bolinha dela também para ficar mais séria com ela. E ele é dele. E ele também entendeu o lado dela. Vocês estão felizes com essa fase de malhação? Com o desfecho das personagens? Claro que eu estou muito. Queria também agradecer a equipe toda, assim, Luiz Henrique Rios, a preparação com a Beto, os diretores, o pessoal da caracterização. José Luiz Ártima, a Glória Barreto, que escreveu minha história. E uma coisa que tem de especial na malhação é que são pessoas da mesma idade, né? Então a gente se identifica muito. Então, para passar essa galera para o ar, a gente criou uma galera de verdade aqui. E é isso que a gente já está se olhando, já está começando a dar saudade. Mas como é que foi o Filistampa? Do nada, se estrear, teoricamente, não era nobre, o cara vai ficar nervoso, né? Uma responsabilidade absurda. Doido. Boa, pra ter prazer. Mas foi muito bom mesmo, um desafio que era um personagem completamente diferente, distante da minha realidade. E aí, que deu um salto de ficou, ele já era meio... É. Você piorou pra caramba. Eu só aprendi. Eu acho que eu aprendo a cada dia. Eu não roubei nada, mãe. Eu não obriguei ninguém a fazer nada comigo. Eu vou no emprego. Pra quê? Pra ganhar essa merreca? Essa merreca que tu ganha? Vai levar uma vida honrada. Eu não! Quero! Isso não dá ganha! Não dá ganha, mãe! A Juliana, a gente tem agora um arquivo. Vamos direto pra ele? Vamos ver essa cena? Vamos ver. Tio Marcos? Tio Marcos? Desculpa, mas eu... Não tá lembrando de mim. Diva, amiga da Luciana. Cansei de ir na sua casa brincar com as meninas. Quanto tempo. Ah, claro. Diva. Diva. Como você cresceu, hein? Pois é. Tá muito linda. Obrigada. Me tornei modelo, que nem a Lu. Como é que ela tá? Tá bem, bem. Desfilando, como você. Hoje eu vou desfilar também. Boa sorte. Boa sorte. Vou prestar atenção em você. Ah, você achava que a gente não tinha se misturado, hein? Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Quantos anos você tinha em viver a vida? 15 anos. 15 pra 16. E o personagem tinha 20. Agora, eu adorei o remake de Titi. Ai, foi um presente. E fazer a filha do Jaclé Clare... A gente se divertia tanto, que era um núcleo comédia, né? Que pra nós, hein, pai? Motel Love Forever. Você podia ter levado a fulaninha no motel menor. O que é que você entendia de motel? Vai, se liga. O quê? Malquília, Malquília, volte aqui. Malquília, nossa conversa não terminou. Que delícia. E aí, depois de Titi, né? Cheia de charme. Você fez a Camila. Foi deliciável com a história dos empreguetes. Ela é ótima. E divertia. E aí, pintou esse convite de fazer, novamente, uma cena com Humberto Carrão, que foi meu pai de Titi. E, nossa, a gente se divertiu. Ah, então você que é o Elano. Prazer. Camila, prima da Rê. Tudo bem? Tudo. A gente falou do Finistão, da estreia do Rodrigo, mas eu preciso agora falar da sua disposição, do seu talento, da sua vocação pra dança. Ele foi campeão da dança dos famosos. Quando ele começou, eu juro, eu falei assim, esse cidadão. Aí eu falei, o cara que é poerista, pode ter um gigante, mas não vai dançar, isso vai rodar na primeira semana. Então, muita gente não botava fé, né? E o cara ficou cheio de malha-moleza, cara. Não, você quer de todo. Você acreditava que você podia ganhar a dança dos famosos? Eu entrei tranquilo, assim, eu falei, vamos me divertir, quero ver qual é. Tava muito animado, ansioso pra começar. Eu tô pra se divertir, se divertiu até demais, né? É, se divertiu pra caramba, eu adoro ficava todo mundo torcendo. Para a história da 9ª edição da Dança dos Famosos, os campeões são Rodrigo Simas e Raquel Guarini. Ju, Rodrigo, é um prazer com vocês aí. Oi, graças a Deus. Vão crescer, viu? Um beijozinho aqui. Um beijo no irmão, um beijo no pai, um beijo na mãe. Um programa cada vez melhor, sempre assiste em casa, sempre quis participar dos videochows. Gente, a gente vai procurar se informar se tem coisa pra gente, tá? Eu acho que valeu a pena. Obrigada, vocês estão de parabéns, parabéns pra Malhação, viu? Obrigado. Continua assistindo Malhação, hein, gente? Vamos lá. Continua assistindo Malhação, né? Olha, eu acho que esse final vai ser incrível. Promete, promete. Um beijo, vai com Deus.